Vocês moram em casa normalmente? A gente é Pataxó aqui em Setiba? Pataxó né? Pataxó né? Bom, nós estamos em Setibinha aqui, na praia de Setiba, no município de Guarapari, no estado de Espírito Santo. Tô mostrando aqui um lugar tranquilo, né? Onde as famílias se reúnem e aqui as famílias se reúnem, montam as barracas, entende? E tudo, e justamente é o lugar onde o pessoal vem, faz o seu churrasquinho ali, tem churrasquinho ali, as famílias vêm e se reúnem e tudo. Vem excursão, igual a Cristina aqui ó, trouxe a excursão de Orico Salles aqui ó, Cristina. Olha só, Cristina aí passeando aí, tá vendo? Então, vocês veem que é uma excursão especial aqui, é, e eles estão aqui montando e desmontando já a barraca, porque o vento tá muito forte e esse tipo de barraca aqui não suporta aqui no vento aqui de Setiba aqui. Aí já quebrou um pouquinho, estão desmontando aqui ó, né? É a criancinha dormindo e tal, aqui ó, o mais querido, agora com o Ronaldinho Gaúcho, né? O mais querido. E aqui é o churrasquinho aqui, especial aqui ó. Eitação, o negócio aqui tá muito bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, churrasquinho tá bom, hein? É, o pessoal aqui, todo mundo tá reunido, tem a maior tranquilidade, na Setiba aqui, no município de Guarapari, Espírito Santo. Ali a Índia que diz que é Índia Pataxó, Pataxó vendendo seus artesanatos, né? Seus artesanatos ali, a Índia Pataxó. Eitação, a Índia Pataxó. Desmontaram ali a barraca Vamos pra onde? Pra lá? Olha o peso que você não vai precisar carregar Olha só isso aqui nas plantas ou não? Que sentiba, sentibinha aqui Sentibinha Prédio sentibinha lá no navio Lá no fundo Dá pra ver não Tá indo pra onde? Mudando de lugar Vai pra sombra aqui debaixo da castanheira Opa, o churrasquinho tá aqui arretado Aqui ó A carninha aí, arretada aí Subindo aqui, sentibinha aqui Fazendo uma ótima aqui Tem até debaixo da castanheira aqui O pessoal fica aqui à vontade Tem até um barzinho ali ó Tira a gosto Tranquilo Olha lá o navio daquele lá Lá o navio que a gente pode viajar Passear nele E aí dona Alba Estão acompanhando dona Alba aqui agora Vou pegar a bolsa do dinheiro do motorista Isso Pega a bolsa lá E tal Estão mostrando pra vocês que é um lugar tranquilo aqui Sentibinha Aqui na praia de Sentiba Aqui em Guarapari Município de Guarapari no Espírito Santo Tem a índia A índia Pataxó Pataxó Falou que a índia é Pataxó, né? Pataxó E tal Mas estamos aí Levando aqui Tá o pessoal aqui da excursão Aqui de Eurico Salles Todo mundo aqui Já no esquema Mudando de posição aqui Pra ir pra outro lugar E tal Olha aí E aí Sai de mim mesmo Haca de Fala Em Haca de Fala Música